Na noite da última sexta-feira, na MT 249, um caminhoneiro foi surpreendido por dois suspeitos com voz de assalto e acabaram levando o caminhão dele. Quem vai contar essa história, essa ocorrência certinho pra gente é o Coronel Sandro. Coronel, fala pra gente então, como que se deu essa ocorrência? Quando nós fomos solicitados já havia acontecido o fato, mas o fato foi uma triste coincidência pra vítima, que justamente no momento em que ele teve um pneu do seu caminhão furado, ia passando, coincidentemente ia passando o criminoso. A gente não sabe se eles já estavam seguindo ou se eles aproveitaram ali a oportunidade, viram que o caminhoneiro parou pra fazer algum reparo, então imagino que eles não soubessem o que estaria acontecendo e fizeram a abordagem na 249 ali e acabaram levando o caminhão. Nós estamos em busca, né, desde sexta-feira à noite, quando ficamos sabendo do fato, fizemos diligência no intuito de tentar localizar o caminhão, mas até o presente momento ainda não temos informações. Sofriu nenhum tipo de agressão, não teve nenhum tipo de lesão, mas ele nos relata que os dois indivíduos que desceram e eu abordaram estavam, sim, armados. Até o momento, quais as informações? Que temos um caminhão, esse caminhão estava desaparecido, a gente não sabe se ele, se o motivo do furto, do roubo foi pra levar o próprio caminhão ou se foi pela carga, né. Então nós estamos monitorando, a policia também deve estar investigando, pra saber se a gente consegue alguma informação que possa nos levar ou à carga ou até o caminhão.